Boa noite tio Chico, tudo bem? Oi Sassá Sou o Júnior de Suzano A pergunta sobre óleo de motor O Shell Advanced 15W50 Nas especificações dele está marcado que ele Suporta rodar até 10 mil quilômetros Nesse caso Tem um tipo de uso, uso severo Quantos quilômetros o senhor recomendaria? Fazer a troca do óleo Esperar os 10 mil Trocar com 5, 6, 8 Dá uma luz aí Nessa questão aí Muito obrigado, ótima live Júnior, um beijo pra você Eu tenho conversado com alguns especialistas de óleo Já conversei com o querido professor Edu Polatti Vou fazer até o corte de uma aula do professor Edu Polatti É uma aula sobre óleos lubrificantes Vou fazer esse corte, vou colocar essa semana ainda Assistam essa aula que eu vou colocar, por favor gente É uma aula muito interessante pra todo mundo que quer aprender sobre óleo O professor Edu Polatti é um especialista em óleo Inclusive ele foi um dos desenvolvedores do Shell Advanced Ele trabalhou com Fórmula 1 O cara é incrível Ele veio pra uma live aqui que foi feita com meu amigo Paulinho da Garage Hand Paulinho que é um dos melhores mecânicos de Harley do Brasil É preparador de Harley E não somente com o professor Edu E também com outras pessoas do ramo Eu conversei E o que eu posso dizer pra você, Júnior É que o óleo, as especificações Elas são corretas em relação ao que eles prometem Se eles estão prometendo 10 mil Eles entregam 10 mil Mas quando você lê Todas as especificações lá do óleo E até mesmo no manual da moto Existem muitos condicionais E isso foi uma das coisas que o professor Edu Polatti falou Existem E o próprio China Meu amigo China, Rogério Tânio Já veio aqui várias vezes E o China fala muito disso também Existem os condicionais Pra tudo tem condição Vou dar um exemplo O ser humano Você pode ter A melhor Você pode se cuidar Da melhor forma possível Se alimentar bem Se alimentar de forma saudável Se exercitar Ter uma vida Você se cuidar bem Mas existem fatores genéticos Que podem atrapalhar Sua saúde E existem fatores ambientais Externos Que podem atrapalhar sua vida Por exemplo, se você mora numa cidade Muito poluída Ou se você convive com pessoas que Fumam Enfim Que tem hábitos ruins Que possam te afetar Involuntariamente E indiretamente Você pode ter um problema de saúde Então tem muitos fatores Que fogem Daquela regra Pra óleo Pra óleo É a mesma coisa Então se você Tá vendo lá Que o óleo Até 10 mil quilômetros Beleza Os engenheiros Eles desenvolveram Aquele óleo Para até 10 mil quilômetros Tá tudo certo Eu não desconfio disso Muito pelo contrário Eu confio Mas o que nós temos que ter em mente Todos nós temos que ter em mente Que existem fatores externos Como eu falei agora Fiz essa analogia Pra vocês entenderem Que estes fatores externos São também Muito Importantes E que afetam A vida útil do óleo Assim como Fatores externos Afetam a nossa vida A vida útil do ser humano O tempo de vida do ser humano E aí eu vou citar Alguns desses fatores São alguns Mas são vários fatores E por isso Que a gente não pode contar 100% Que aquele óleo Vai bater os 10 mil Íntegro Com todas as suas Propriedades químicas ativas As originais Desde o momento Que você abriu A garrafa E colocou dentro Do seu motor Eu te garanto Que isso não Vai acontecer Com certeza No decorrer Do uso do motor Uso severo Essas propriedades Elas vão Se perdendo E aí eu vou citar Alguns fatores Que podem fazer você Não trocar os 10 mil E aí no final Eu vou dar a minha opinião Do que eu procedo Com as minhas motos E a gente está falando aqui De um óleo De alta qualidade Quando se fala em Shell Advance E outras marcas São marcas realmente top Assim como Shell Advance Não tem só o Shell Advance De marca top Eu sempre falei aqui pra vocês Shell Advance É uma das melhores marcas De óleo do Brasil Mas existem outras marcas também Sempre deixei claro aqui pra vocês Então Pressupondo Que a gente está falando De um óleo De excelência De altíssima qualidade Vamos E tem óleo ruim Tá gente Mas a gente está falando De um óleo De excelente qualidade Certo Pressupondo isso O tipo de combustível Que você está usando Se você está usando A gasolina adulterada Isso já prejudica A composição química Do óleo No decorrer Do tempo de uso Tá Vamos imaginar 10 mil quilômetros Tipo de combustível A gasolina adulterada Já começa A atrapalhar A gente sabe Que a nossa gasolina É ruim A gasolina que chega lá No posto É ruim Então Já tem aqui Um fator Bastante ruim Né Pra essa Nossa conta Outra questão São os fatores Externos Ou seja Os contaminantes Do ar Tudo isso Contamina Por quê? Porque Ar mistura Ar combustível Pra dar queima A combustão Então Essas partículas Que estão Suspensas Nem todas As partículas Elas são Filtradas Quando você está Lá Com a sua moto Passando em algum local Que tem muita poeira Que tem muito detrito Então depende muito Das condições Do ambiente Que você Circula com a sua moto Tio Chico Você está doidão Isso aí Você está viajando muito Não Não estou Dependendo do lugar Onde você roda E dependendo Dessas partículas Que estão Flutuando E que elas Algumas dessas partículas Não são filtradas E eu garanto a vocês Que tem muitas Dessas partículas Que passam Pelo filtro Isso é um contaminante Isso contamina Que circunstância Tio Chico Poeirão Você está Vou dar um exemplo Bem simples Você está Vivendo num local Que E para sair Da sua casa Até o seu trabalho Você passa Por um local Que está Em obras E que sempre Tem aquele poeirão Todo dia Você passa lá Todo dia Você passa lá Isso é um fator É um fator Pequeno Mas isso afeta Mas isso afeta Ou se você vive Em um local Que tem sempre Muitas partículas Isso é um fator Contaminante Isso contamina Motores que estão Queimando Óleo Acima do normal Todo motor Ele consome Óleo Ele queima óleo E tem Todo manual Você consegue Observar Que tem sim Esse aviso Motores Eles consomem óleo Por isso Que no manual Quando você olha Inclusive eu estava Conversando Com uma empresa Ontem Sobre isso E eles foram Bastante enfáticos Nisso Se vocês observarem As montadoras Todas elas Elas colocam Para você Checar o óleo Diariamente Por que que eles falam isso? Para poder se eximir De qualquer tipo De problema jurídico Então Eles colocam Cheque o óleo Diariamente Ninguém faz isso Até mesmo Os profissionais Das duas rodas Dificilmente Fazem essa Checagem diária O que que eu oriento Para vocês? Faça a checagem Semanal Se você tem Uma moto Que queima óleo E você sabe disso E que está Consumindo muito óleo Ou seja Se sua moto Está desgraçada Toda lascada Aí você tem que olhar Todo dia Aí você sabe A bomba que você tem Mas você Que é trabalhador Das duas rodas E você sabe Que a sua moto Baixa óleo Você tem que Olhar Pela sua ferramenta É como um piloto Que todo dia Que ele vai voar Ele tem que checar Ele faz a checagem No avião dele Não estou falando Do piloto comercial De grandes aeronaves Eu estou falando Aquele piloto Que tem aquela Aeronave menor Porque as aeronaves Maiores Todo pouso Toda vez que o avião Pousa Tem um mecânico Que ele faz a checagem Sempre E todo dia Essas aeronaves São checadas Por quê? Porque é redundância Você tem que ter lá A checagem É o double check Que a gente fala Sempre aqui Toda hora Então para quem Trabalha com as duas rodas Essa checagem Ela tem que ser Ou diária Quando o caboclo Sabe que a moto Dele está ruim Ou semanal E para você Também É semanal Você que não é Trabalhador das duas rodas Toda semana É a regrinha Toda semana Olhar o nível do óleo Para que você veja Se o óleo está tendo Um consumo alto O motor está queimando Muito óleo Para você repor E isso é normal Em alguns motores Tá? Então muitos Desses motores Eles não conseguem Chegar aos 10 mil quilômetros Com o mesmo nível de óleo Que você colocou Então muitas montadoras Elas colocam um nível Um pouco maior Você coloca Ou a moto tem um cárter Vantajoso Que você coloca Até um pouco mais E as motos comportam Exemplo da Himalayan A Himalayan Nos manuais Elas Eu não lembro Qual era o volume Mas eu sempre colocava Às vezes 200 300 ml a mais E estava tudo certo Porque a própria concessionária Ela dizia assim Os mecânicos Bastante experientes Falavam Não, o cárter da Himalayan É um cárter Bem Bem legal Comporta Tem um volume legal E é bom até Para refrigerar mais a moto E eu nunca tive Problema com a Himalayan Depois dos problemas Que eu tive Em relação A pré-detonação Mas eu sempre coloquei Um pouco mais Exatamente já pensando Na possibilidade De queimar óleo E de baixar um pouco O nível do óleo Mas tudo certo E é previsto isso Então Motores que consomem Muito óleo Tem que estar atento A isso Tem que estar Checando óleo Pelo menos O seu processo O seu procedimento Eu troco Sempre aos 3 mil Quilômetros Mas eu No decorrer Desses anos Que eu tenho Trabalhado com óleos De marca Bem mais Confiável Óleo premium Óleo de maior Qualidade Exemplo Temperatura O motor O motor O motor O motor Não chega Na temperatura Ideal De trabalho A gente Quando está Na cidade A gente faz O uso Muito curto Quem não é Trabalhador das duas rodas Você que só se desloca Para o trabalho Às vezes a distância É tão pequena Que você não chega A uma temperatura Ideal De trabalho Então o óleo Tudo isso Gera Um desgaste E Um desgaste no óleo Nas suas propriedades químicas Que eu falo Mas esses óleos Eles são feitos Pensados nisso Mas eu pensando Em toda essa situação Eu ir fazendo As manutenções preventivas Eu troco No máximo Cinco mil quilômetros Vai ter Um pouco de Discordância De alguns profissionais Mecânicos E profissionais Da área de óleo Dizendo Não Dá para chegar a seis Dá para chegar a oito Tudo bem Pessoas que vão dizer isso Está tudo certo Eu Francisco Não estou dizendo Que quem disser Que dá para ir mais Está errado Não estou falando isso Porque eu sei Que existem Argumentos bons Para essas pessoas Dizerem Eu faço com seis Eu faço com oito Gente A gente está falando De óleo De alta qualidade Eu não estou falando De óleo vagabundo Estou falando De óleo De altíssima qualidade De marca Realmente top Eu Francisco Troco com No máximo Cinco mil Fiz muitas vezes Três mil Mas hoje Até cinco mil Já testando óleo bom Esses óleos todos E o Shell Cinco mil Quilômetros Está independente Se é um óleo Sintético Semisintético Óleo de alta Qualidade De marca premium Eu nunca passei Do cinco mil É a minha Utilização E os profissionais Das duas rodas Mesma coisa Está usando um Shell Está usando óleo Top Está usando óleo Sintético Semisintético De alta qualidade Fez as checagens Diárias Ou semanais Está tudo certo O nível do óleo Vai até os cinco mil Baixou o nível do óleo Completa Verificou a viscosidade Não está boa Troca com três mil Mas eu garanto a vocês Que se você botar um óleo top Que inclusive Você acaba economizando Quando você bota um óleo top Você economiza bem mais Do que você ficar botando Aquele óleo vagabundo Que você está acostumado Achando que você está mandando bem Na realidade Você aumenta a quantidade De trocas E o preço No final das contas A soma disso Sai muito mais caro Acabei De comprar uma moto nova E já sei Do banco vender Não andei Nem mil quilômetros Mas quero aquela moto Que acabei de ver Contas empilhadas Vida apertada Mas em uma prestação Que vai vencer E no YouTube Encontro um produto Mais que fufu mental Eléfico Pra satisfazer Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fufu no entônico Fufu no entônico Apônico das organizações Que o público Tá prestando em você Você pode Você merece Porque é mais fácil Na realidade digital Fufu no entônico Uma realidade inconveniente Pra você Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fufu no entônico Fufu no entônico Apônico das organizações Se o público Tá prestando em você Fufu no entônico 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 Fufu no entônico